Olá pessoal, hoje, outro dia lavei o carro, né, hoje a faxina na casa, só que a faxina na verdade é que eu vou lavar a janela, vou lavar outra janela, a porta, gente, eu vou faxinar essa área, por causa que tá muito sujo, como limpar em casa, olha o sujeira que tá, e tá um pó aqui, gente, tem sualto e tudo, mas tá um pó, pessoal, olha a sua faxina, vou trazer um balde de arde, eu vou deixar ali, aí, pessoal, o balde de água, vou largar aqui que vai precisar, e pessoal, deixa eu pegar o sabão em pó aqui, porque a gente vai usar, vou jogar na água, olha a propaganda do sabão, pessoal, Seguindo a água fora, né, gente? Dá uma olhadinha, pessoal Pra depois Essa mangueira aqui não vai, não Aí Gente, eu tenho aquela máquina Que jogava e encaixa aqui, ó Mas eu não sei encaixar ela aqui, não Vou botar um pouquinho a plantinha aqui Já molhei ali pra amolecer Gente, só uma coisa pra vocês Eu não paro muito aqui em casa É que nem eu falei pra vocês Eu moro no colíder e moro em apia casa Paro mais apia casa do que em colíder Quando eu chego em minha casa, tá desse jeito Toda a sua, pessoal Eu tô de medo pra evitar escorregar, gente Olha a sujeira que tá, pessoal Mas vamos, como se diz, deixar super lindinho, né, pessoal? Gente, olha a poeira Isso tá, pessoal? Minha casa tá Fica aqui, ó, fechada Aqui a casa é minha Mas lá em apia casa Eu queria falar pra vocês Eu vou de aluguel lá Lá não tem minha casa ainda Mas vamos fazer Lá em apia casa É aluguel Gente, olha como é que fica Uma casa fechada Sujeita Olha Gente do céu A minha filha tá aqui me filmando, gente Ela tá ligado, ela vai pra cá Aí, gente, procura? Vou trazer O sabão, né, gente? Pra dar uma esfregada Como a gente chegou Começando, pessoal Lavando Aqui Olha como é que lava rápido, pessoal Olha Passa o sabão Gente, vai ficar tudo limpinho Olha como é que é rápido Saiu Eu tenho vassoura hoje Com minha vassoura nova Porque a novinha, pessoal Ela no esforço, né? Novo, ela macia Vai lavar Sempre Gente, ó Fez o ósseo, gente Sai Depois Eu passo Enxagando Lavar aqui Olha como é rápido, gente Olha Lavar a janela Fazer a faxina Hoje Eu tô lavando aqui fora Depois Eu faço Fazendo a faxina Lá dentro, gente Ó Vai ficar tudo limpinho Tá vendo, gente? Como é que lava a janela Rápido Depois Só vem jogar a água, pessoal Vamos lá na outra janela Já lavou a outra janela Deixa eu pegar aqui Enxaguar isso aqui Pra não grudar, né, pessoal? Não grudar o sabão Olha Gente, eu tô aqui Gente, eu tô aqui E a cais quer que eu vou E assim Ó, céu É bom Ó, pessoal Vai ficar tudo limpinho Ó, maravilhinho Ó, maravilhinho, hein? Ai, agora eu vou lavar a outra janela lá Ou vou logo esfregar essa daqui Aí, a outra eu já molhei antes Vamos esfregar o sabão aqui também Aquele mesmo sistema, gente, ó A casa fica fechada aí uns dias Fica ruim Mas que a fosa não tá aqui Dá até dó Deixar a casa assim fechada Uma hora eu vou fazer um tour da minha casa aqui Pra vocês verem o tamanho da casa Essa casa é grande demais Ela tem três par Três banheiros Tem essa sala Essa área aqui Tem mais outra área ali que tá suja também Que eu vou lavar Mas não vou lavar hoje Pro vídeo não ficar muito gratuito Mas a casa é grande, pessoal Tá aqui Grande demais Vamos chaguar Ó Ó Que maravilha Subir aqui Um pouquinho, tá? Aqui tá meio longe Pronto, pessoal Agora eu vou lavar A área aqui Essa mão Vou jogar ali Vou dar uma esfregada Pra desencarter Tá aí, pessoal Vou só arrapar aqui agora Pra enxar a gula Olha esse cheiro, gente Olha que sabão cheiroso Estou fazendo propaganda aqui Do sabão Mas que sabão cheiroso Gente, isso aqui é só poeira Olha Pessoal do céu Que sujeira, hein? É rapidinho Pronto 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 Então eu só vou lavar Pra enxargar E vou arrapando E é isso aí, gente Vocês não se esqueçam De se inscrever no meu canal Compartilhar com os amigos E Dá o joinha pra gatosa Dá o joinha pra gatosa E dá o like E dá o like lá Como eu estou falando Fala pros amigos da gatosa Olha que ué caprichoso Lavando Deixando tudo limpinho E é isso aí, gente Fiquem todos com Deus Eu abençooi todos vocês Deixa a minha filha filmar um pouquinho Eu arrapando aqui Agora não, tá surto Aí não vai ser arrapado Só sai aqui, gente Quer ver? Ó Vou pegar esse rodo grandão Fica melhor Depois só dá o acabamento Ó Aí só joga mais uma vinha Que tá pronto Aí, pessoal Ó O acabamento Gente Olha aqui Vocês estão vendo Tudo limpinho, né, pessoal? Ó Ó as vidas aqui, ó Maravilha, hein, pessoal? Tudo limpinho, né? Mas me deu um calorão, gente Deu um calorão na gatosa E vamos sempre no finalzinho A gatosa tem que tomar um banhinho, né, pessoal? Ó Delícia, hein, gente? Ai, que gostoso Pessoal Ó Deixa eu molhar toda a gatosa Né, gente? Banho gostoso No final, pessoal É o banho Gente Uma delícia Olha É o banho da gatosa Vocês gostam, né? Ver a gatosa tomando banho, né? Então, gente Eu ainda vou fazer Lavando a outra área E aí também vou fazer Lavando o banheiro Ó E tem banho também Depois de lavar o banheiro todinho Vai ter banho também E é assim, gente Vai ter o tudo pela casa Sempre vai ter o banho no final Alguma coisa Né? E é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus E que Deus abençoe todos vocês E não se esqueçam de se inscrever no meu canal E dar o like E compartilhar com os amigos Tchau, tchau Tchau Tchau